E aí, pessoal! Como é que você está aí do outro lado, menino? Espere em Deus que estejam bem! No vídeo de hoje, pessoal, finalzinho da tarde, maravilhoso, um tempinho frio aqui, muito bom. Eu quero compartilhar com vocês aí quais são os detalhes que você tem que ter para você iniciar a sua atividade com novilhas. Então, você tem lá uma novilhada e quer formar vacas dela e vai colocar um touro, enfim, elas vão recriar lá na sua propriedade. Então, tem detalhes super importantes que você tem que lidar ou tem que mandar o seu vaqueiro fazer isso. Muitos deles já sabem, mas às vezes nós mesmos vamos mexer, como eu aqui, que aprendi dessa forma. Então, novilhas, o procedimento é o que nós vamos fazer aqui. E você, hein? Mas eu, no vídeo. Mas antes, quero agradecer a Deus, pessoal, porque a ideia é essa. Eu sempre agradeço, independente da religião. A minha ideia de agradecer é porque quando eu estava lá no Nordeste, a minha vida toda, na verdade, eu louvava a Deus e dizia Senhor, me ajude, eu sonho com isso daqui, eu quero trabalhar com isso daqui. Então, Deus me ajudou, eu realizei um sonho e é por isso que eu oro, tá certo? Então, estou justificando aí esse agradecimento, não é por religião, mas diga a você que só Jesus é quem salva mesmo, viu? Pode crer, desse jeito. Mas bora orar, você daí do seu jeito e eu daqui. Obrigado, meu Deus, por tua graça, por tua misericórdia e bondade. Dá-nos, ó Senhor, no coração, a alegria necessária para a gente trabalhar, para a gente desenvolver o melhor de nós, para a gente investir na tua obra, Senhor, derramar na vida das pessoas. Assim como o Senhor tem derramado na minha vida, para que eu me desprenda, Senhor, e ajude também outras pessoas. Porque eu não sei porquê, mas tem muita gente, ó Deus, que passa por necessidade. E o Senhor transborda na vida de uns, que é para poder assim, esses transbordar na vida dos outros. É, em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço, meu Pai. Muito obrigado. Então bora, aproveitando aí, é desse jeito que você tem que lidar. Pedir a Deus lidar com o seu trabalho, que aí o sucesso é daquele jeito, papai. Mas o que eu queria dizer mesmo é o seguinte, viu? Oi, aproveita, vai aí, se inscreve do ladinho, vai estar, inscrever-se. Você vai lá, se inscreve e compartilha com os amigos, ativa o sininho, o sininho do lado, vai ter um sininho desenhado. Você clica em cima dele, você recebe notificação quando tiver vídeo novo aí. E nos comentários também, deixa lá que nós vamos estar trocando ideia. Vou lá na batalha lá, para poder responder e a gente interagindo aí, fechou? Mas é nóis! Então bora! Tratar com novilha, procedimento é outro. E você vem aqui com eu, que assim, nós ficamos mais sabidos. Você sabe daí, eu sabe daqui, fazendo, dentro da propriedade, não tem? Então bora! A novilha está ali atrás, está vendo ela lá? Com o bezerrinho. Então nós vamos tocar ela, já tem cinco dias, tá? Uma das coisas que eu vou adiantar, assisti o vídeo até o final também. Uma das coisas que eu vou adiantar é, hoje tem cinco dias, seis dias que o bezerro nasceu. E o procedimento é esse, entre quatro e seis dias, ok? Mas não falar muita coisa aí, fica até no final do vídeo para tu ver, viu? E aí você vai ter o prazer de estar aqui nesse cenário, mas eu, levando o gado para o curral. Carolina está aí, a cachorrada toda. Menino, é uma festa! Aqui, dentro da propriedade. Então bora, leva ela. Aí pessoal, acho que o sol está meio encandeando, né? Ela está ali, então ela é uma primípara, ok? Ela pariu super bem, com escório corporal muito bom. Ela está muito bem, ela vai cuidar bem desse bezerro. Isso é um detalhe também que você tem que fazer. Você tem que cuidar, além desse detalhe aí que eu já falei, de no mínimo quatro dias para poder você pegar o bezerro, porque senão ocorre um grande risco dela enjeitar o bezerro, não querer mais. Muda o cheiro, quando você pega nele, muda o cheiro se você pegar ali no primeiro dia. No terceiro dia já pode pegar também, mas o bom mesmo é quanto mais, melhor, né? Só se ele já estiver meio doentado, entende? Então é isso. Aí outra coisa também, você tem que preparar esse gado para poder você formar uma vaca. Não é só você botar lá no pasto e ela mal tem acesso a um mineral, nem nada. E se cria aquela no rio meia, não tem? Meia lá, meia cá. Não, você tem que tratar dela, cuidar dela. Ah, que conversa eu vou tratar não. Beleza, não tem problema. Mas se você assistir os vídeos aí e ver esse gado, eu estou fazendo isso aqui não é para querer ser melhor do que ninguém. É porque os fazendeiros fazem assim e os deles dá certo. Aí eu vou e trago aqui para dentro da propriedade. E aí eu estou vendo o resultado aqui e eu estou mostrando isso para vocês e com o intuito de lhes assegurar, lhe dar segurança de que dá certo. Essa questão de mineralizar o gado, as vacas, nuvilha. Rapaz, isso é fundamental, pessoal. Ok? Então olha lá, o bandinho dela está descendo. Nós vamos já pegar o bezerro, fazer o remedinho e falar mais algumas coisas aí que são super importantes. Se você quer criar gado, sabe? Se você quer lidar com o seu rebanho e ter qualidade e quantidade junto, o procedimento, ele tem que ser diferente daquele que o povo sempre faz. Aí, pessoal, quando a gente fala de nuvilha, né? Que a gente não pode pegar o bezerro dela nos primeiros dias, é que tem algumas nuvilhas que são mansas, não vai dar problema. Mas tem algumas que já são um pouco diferentes da naturalidade delas. É o caso dessa nuvilha aí, ó. Está vendo que está vindo ali na reta da vaca bordada lá, ó. Está certo? Então, ela está com o brim lá, dá para ver, né? Ela até está diferente das outras. É incrível o processo que o gado passa de criar a barriga. Parece uma mulher. É incrível, né? Então, aí o bezerrinho está em algum lugar para ali, ó. Mas é para vocês terem uma ideia. A nuvilha, ó, já deixa o bezerro lá e tal. Já sai ali meia com medo, meia... Enfim, a natureza dela muda. Você pegar o bezerro nos primeiros dias. Essa nuvilha tendo uma índole dessa, uma atitude dessa, um... Enfim, o jeito dela viver, não tem? É, desse jeito aí. O risco de você fazer com que ela enjeite o bezerro é grande, ó. Está vendo? Ela não está nem ligando, ó. Se fosse outra, estava berrando, olhando para trás. Está certo? Como é que eu sei disso? Porque já teve outras aqui. Inclusive... Queria mudar aqui o cenário, mas ficou essa garra de pau no meio aí para virar um quadro. Não foi, ó. Olha, mas agora ela berrou. Está vendo? Olha lá, ó. Mas ela já está amorosa. Só que tem três dias que ela pariu. Tem três dias hoje que ela pariu. Eu não vi o bezerro dela de perto ainda. Eu vou dar uma olhada ali. Se eu ver, aí a gente faz o vídeo e complementa aí. Então, olha a importância de você não pegar os bezerros de nuvilha nos primeiros dias de vida. Ok? Então, bora. Cuida, menino. Vamos embora, pessoal. Nós estamos indo aqui. Mas não pode faltar uma toada. Porque se tem uma coisa que eu gosto é toada. Bate forte no meu coração, não tem? Rapaz, eu fiquei meio emocionado. A voz nem quis sair, menino. Agora vai. Vamos embora. Se embora. Vamos embora. Bizerro de vaca preta, onça pintada não come. Quem casa com mulher feia, não tem medo de outro homem. Quem casa com mulher bonita, leva chifre e passa fome. E aí, oferece essa toada, menino, a cada um dos meus irmãos nordestinos que gostam de verdade das canticas de gado. Assim, é o meio que o nordestino lida com gado cantando, aboiando e principalmente quando vivia com esse gado na estrada, né? Encaretado e tal. Então, eu vivi ainda parte da minha vida. Então, eu vivi ainda parte da minha vida. Eu pude viver lá e isso acontecia. Vai embora. Tem uma fugindo ali. Eu vou pegar ela, viu? Simbora. E a mãe de família está ali, graças a Deus. Bem boazinha. E aí, boneca, vem. Logo, logo, essa também vai criar. Então, o procedimento é o mesmo. Olha o escoro corporal dessa nuvilha, que é aquilo que eu estava falando. Bora. Vai. É aquilo que eu estava falando dela parir com o escoro corporal bom, para poder ela pegar a cria também, rápido novamente. Não demorar muito. E também, não perder muito peso. Porque a tendência é perder. Então, imagine se ela já parir meia magra, aí imagine como é que ela vai ficar o bezerro mamando e tirando os nutrientes que era para ela. Mas, olha, o escoro corporal está ficando bom. Fechou? Então, isso faz uma grande diferença. A nuvilhada, você tem que tratar de forma diferenciada. Desde o desmamar dela, até você formar elas nuvilha e assim sucessivamente. Ah, mas eu vou ter que viver com esse gado direto no proteinado? Ah, não. De jeito, não dá. É somente uma fase da vida dela e aí você vai ter só lucratividade com essa vaca. Ela vai parir um bezerro a mais na vida dela para você. Se você investir no seu gado, não fique com medo, achando que você vai estar gastando dinheiro. Você vai estar investindo. Você vai estar botando um dinheiro que você vai colher ele em dobro. Então, pessoal, as nuvilhas já estão aqui presas e agora vamos fazer o remédio no bezerro. Então, a ideia é essa. Você vai criar nuvilhas. O procedimento é esse. Ela criou quatro, cinco dias. Você fica observando o bezerro. Se a varejeira colocar os ovos dela no embiguinho dele no primeiro dia ali de nascido, no terceiro dia já vai estar meio inflamado. Então, você pega no quarto. Mas caso ela seja cuidadosa, que geralmente é nuvilha e tal, o bezerro fica meio ali sempre guardadinho e tal. Então, se não tiver bicho, você deixa para fazer o remédio depois do quarto, quinto dia. Isso vai fazer com que a cada dia ela esteja mais apaixonada pelo filho dela. Tem uma relação de amor que acontece com a nuvilha quando ela pare pela primeira vez. Para ela é tudo muito novo e isso é estudo, tá pessoal? Eu estou falando aqui dentro da propriedade com base em estudos e também vendo aqui. Então, tem nuvilha que para e abandona o bezerro sem nem você mexer nele. Ela abandona mesmo, não quer nem saber dele. Por quê? Porque é um trauma para ela. Ela não está acostumada com aquela situação e assim ela já larga o bezerro para lá. Estou falando isso e quero reforçar a base. Quando eu iniciei o meu gado aqui, a vocês que estão aí me acompanhando desde o início, eram todas nuvilhas, a maioria, 90% delas eram nuvilhas. Então, eu aprendi isso com alguns fazendeiros, inclusive com o Jader, Jader Pelissari, aqui da região de Alta Floresta, um cara muito gente boa, me deu algumas dicas e eu pude ver aqui. Entre 90 nuvilhas que nós trabalhamos com elas aqui, para elas se tornarem vacas, duas, perdeu o bezerro. Uma foi que ela enjeitou mesmo, quis nem saber de jeito nenhum e o outro ficou para trás e ela largou para lá, não berrou, não deu sinal de nada. O ubre pequeno, tem nuvilhas que quando vai parir não formam um ubre muito grande, para você perceber que ela tipo já pariu. E também são experiências que eu divido aí com vocês através de cada vídeo desses. Quando você vai trocar a vacada de pasto, hoje eu já faço outro procedimento. Então, antes eu não tinha tanta experiência, chegava lá, abria a porteira e o gado passava. Juntando ponto a ponto dicas importantes como essas e outras, eu desenvolvi um material aprendaacriargado.quebook.vip. Vai estar o link na descrição, você vai lá e vem fazer parte desse projeto que eu elaborei pensando em quando eu vivia no Ceará, dentro de um escritório, buscando um conteúdo que pudesse me trazer para dentro da propriedade e me mostrar como eu pular etapas, porque eu vim para cá com a cara e a coragem, determinado a aprender aqui, porque não havia conteúdo que me pudesse trazer essas informações. Então, o link vai estar na descrição, você vai lá, clica e acessa, vai ter uma equipe preparada para poder te atender e tirar suas dúvidas e você vir aqui para dentro da propriedade aprender a criar gado com nós, não tem? Assim, dentro do curral, desse jeito aqui. Então, bora, cuida daí que eu estou aqui, menino. Mexer com gado é bom de verdade. Eu convido você a acreditar nos seus sonhos, a lutar pelos seus ideais, a se doar o máximo por aquilo que você ama e assim os seus sonhos vão se realizar. Pegue eles, coloque debaixo do seu joelho ou coloque na sua mente quando você for conversar com Deus, que Ele vai te ajudar e Ele vai realizar os seus sonhos. Estamos aqui trabalhando, lutando, acreditando e desenvolvendo esse material para você acreditar aí do outro lado também. Simbora, meninos! Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, ainda muito claro, dá para ver tudo aí. Porém, nós já temos a lua aqui no cenário. Então, aqui estamos desse jeito, por isso que eu digo, obrigado, meu Deus. Eu não canso de te agradecer, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia e a Tua bondade na minha vida e na vida das pessoas que estão assistindo esses vídeos e que acreditam que se elas buscarem, se elas se dedicarem, o Senhor vai as abençoar, para que assim, meu Deus, os sonhos delas possam se realizar. Senhor, eu louvo e Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém! Então, bora! O cenário é esse. Ali está uma nuvilha primípara com um bezerrinho mamando. O imbiguinho está bem, dá para ver. Não é? Está bem, graças a Deus. E também as outras, onde eu estou falando para vocês sobre o quanto é importante você suplementar a nuvilhada que você vai formar uma vacada. Você vai sair na frente, você vai formar uma vaca com boa estrutura bem antes do tempo. Não! Espera aí, rapaz. Elas são... Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse rapazinho aí fica mexendo com elas. Mas eu digo, e eu lido aqui e trato com gado como sendo as nossas colaboradoras. E assim, nós temos que tratá-las bem. Vamos passar aqui no meio delas para ver se elas... Eu não sei não, essa nuvilha eu acho que vai ser meio braba. E tu? Aqui. Hein? Eu botei essa vaquinha de leite para poder amansar as nuvilhas. Isso é importante também. Cada ponto desse, pessoal, quando você agrega, quando você coloca no seu negócio, isso vai gerar uma diferença e vai gerar um resultado positivo. Olha ela aí! Agora vamos pegar o bezerrinho, fazer o remédio, soltar e acompanhar cada detalhe, como eu estava falando. Sobre o escório corporal delas, você formar uma boa nuvilha para poder ela se tornar uma excelente matriz. Você vai ganhar tempo com isso. Porque olha a estrutura dessa nuvilha aqui. Essa daqui já é menor, mas é porque é novinha. Mas olha a estrutura dessa nuvilha aí. Primípara, primeira cria. Essas aí vão parir logo, logo. Essas outras. Olha essa cimental. Elas têm uma estrutura onde elas vão, na segunda ou terceira cria, estar grandes e produzindo bons bezerros. Aí algumas pessoas dizem, mas é importante, é interessante você ter vacas grandes no seu rebanho? Você vai despachar uma vaca dessa, mandar para o frigorífico com uma carga de vaca dessa? Eu já pesei vaca aqui na minha propriedade com 23 arroba ponto 7. 23 arroba ponto 7. Peso de boi gordo. E tem algumas aqui, dessas nuvilhas, que elas vão se tornar essas vacas. Como é o caso dessa daí, dessa cimental, dessa vermelhona, que é um tricróis. Entendeu? Então, olha o tamanho. Aqui é uma vaca formada de várias crias já. Mas é menor. Ela é mais larga, mas é menor do que essa daqui que não pariu nenhuma vez. Então, é com base nisso que eu digo a você que vale a pena você investir no seu gado. Você investir em você mesmo para que você possa produzir qualidade. É de jeito, porque tu sabe, né menino? Qualidade sempre está em uma prateleira diferenciada, em uma vitrine diferenciada. Então, fique agora com esse cenário aqui que Deus me deu. E eu agradeço e divido com você aí aonde você estiver. E eu agradeço e divido com você. Olá pessoal, que bezerro bom. Mesmo sendo de uma primípara, geralmente nascem uns bezerros pequenos. Mas esse daqui é muito bom. Um bezerro grande, tá vendo? Um mocotó grosso. Isso é fundamental para formar um bom boi ou para engorda. Ou até mesmo quando você vai trabalhar um gado para fazer tourinho. Isso também é importante na atividade. Você ter um gado selecionado, isso lhe ajuda a produzir tourinhos. Para aquelas pessoas que têm pouco gado e que querem uma genética menos apurada. Mas um pouco mais barato também. Então, olha só a estrutura desse bezerro. Olha ele de lado agora, viu? Ele tem hoje seis dias de nascido. Mocotó grosso, tá vendo? O joelho grosso também. Bastante couro. Dá para ver aqui. Olha o tanto de couro aqui. Está vendo? Isso aqui é couro para poder ele crescer. Couro solto. Está vendo? Aqui ele tem caixa, canela comprida, vai ser grande. Então, bora. Vem para dentro da propriedade, mexer com gado. Aqui mais nós, homem. Já está escurecendo e nós estamos fazendo o que a gente gosta. Peso em cima do bezerro o mínimo possível. Até porque, quando você pesa menos, ele parece que não se sente agredido. Mas tem uns que são brutos, que você tem que amarrar os pés dele. Porque senão ele não deixa. Ou então você firmar demais. Mas aí corre o risco de quebrar essas costelinhas aqui. Está vendo? Pessoal, é cada detalhe que a gente aqui dentro da propriedade. Às vezes você fala. Não, mas eu já sei. Ou fulano faz desse jeito, daquele jeito. Isso aqui faz diferença. O boi que machuca aqui. A vaca que machuca. Enfim, ela vai produzir uma peça de carne com defeito. Então, cada detalhe desse soma lá na frente. Quando você vai botar o dinheiro no bolso. Fechou? Então, bora. Vem mais eu. Quero fazer aqui um bicuro também. Viu? Show, babai. Vida na fazenda. É desse jeito. Seu Francisco Cumpiã. Meu pai adotou, viu? Obrigado. Meu Deus. Por esse senhor ter aparecido na minha vida. Um presente.